Oi como vai você, meu nome é David Graveto e essas foram as notícias da semana que passou enquanto você desperdiçava sua vida mais uma vez, vamos lá. A Gael soltou um vídeo chamado A Nature Calls, que significa quando a natureza chama, aqui em casa quando a natureza chama significa que preciso dar aquela cagada simpática, o link do vídeo tá aí mas já deixo a dica, se quiser pular essa introdução modernosa com filtros de imagem velha pode começar a ver num minuto e quarenta e dois mais ou menos, antes é só encheção mesmo, mas clica porque tem o Rick Howard de um mai que quero. Se você se chama de Johnny Melhado e cola em diadema com horse numa linda noite você faz o que? Filma uma linha de mais ou menos vinte minutos é claro, esse é o Nabota que subimos essa semana, dá uma assistida aí meu filho, são cerca de quarenta manobras sem parar, esse é Cria Criada. Eu gosto de japoneses voadores, desde que conheci o Lincoln Oeda, e agora tenho mais um pra gostar, o Gustavo Aquio, vulgo Japinha, que deu uma boa espichada de uns anos, pra cá já é monstrão nas transições, tomara que ele tenha filhos, logo para continuar a dinastia nipônica aérea, para tudo sempre, assiste aí a primeira parte do vídeo dele que a Rocks já soltou, chama Kaisen, acho que em nome de uma cerveja sei lá. O presidente da CBSK Marcelo Santos e o vice-presidente Ed Skander deixaram seus cargos e logo depois, o Bob Burnkist anunciou sua candidatura para a presidência da entidade, agora é só esperar quais vão ser as bandas que vão tocar nos comícios da campanha desse candidato inesperado, imagina que foda seria se o Temer pulasse de paraquedas, essa é a nossa chance. O Rui Vera Giovanni Viana fez um vídeo da série My City da Vulcan, onde o cara vai mostrando a cidade dele e tal, e ainda bem que ele é um dos melhores dessa nova geração aí em cima do borde, porque ele lendo o texto no começo ficou com a mesma emoção que eu apresentando o trabalho na época da escola, se liga. Eu nasci e moro em Santo André, que é uma cidade metropolitana de São Paulo, capital de Santo André, junto com São Bernardo e São Caetano, formam um ABC. O Vulcan podia começar a pagar umas aulas de atuação pros caras, ou então contratar o Cid Moreira pra dar. Aquela é emocionada no texto e tal, mas estão todos perdoados, porque esse moleque é o capeta em forma de guri, 16 anos e já é um encardido das ruas, o futuro te sorrir garoto. Vai nessa e vamos filmar um bagulho pra Black Media aí. O Shane O'Neill soltou parte nova chamada Levels, que significa Austrália. Não vou nem ficar fazendo piadinha de robô aqui, vou deixar que vocês façam sozinhos nos comentários, a melhor piada vai ganhar uma resposta bem grande nos comentários digitada por mim mesmo. Assiste aí e se deprima conosco, sabendo que nunca vamos mandar nenhuma manobra que tem na parte dele, nenhuma, meu conselho é sincero e direto, desista. A Black Media colou na disputa de raioli que a Nike SB fez no Ibirapuera, e nós voltamos com o segredo mais desejado de todos, o segredo do pop pra virar aquele skatista oleoso bem safadão, assista aí e confira como é que o Maradona pulou de novo seu próprio recorde. Só de perna ele já tem mais que nós de altura toda, então aí fica fácil, o bicho levanta o pé e já passa a marca lá do bagulho, o link tá aí, clique é uma ordem. Os caras da rua ativa, que são pedreiros barra skatistas que deixam novos picos por onde passam, como se fossem pegadas na areia dessa vidona complicada, fizeram mais um obstáculo da hora, dessa vez na zona sul de São Paulo. Então assista ao vídeo, cole lá pra andar e compre as camisetas dos caras porque você já viu quanto tá o quilo da massa plástica e do cimento importado. Não vou nem falar do preço da areia de Moçambique, assiste aí. Os caras da pizza soltaram um vídeo novo, então você já sabe que é coisa da hora, qualquer coisa que essa marca fizer eu sempre vou falar no Skate Alerta, porque pizza é a minha comida preferida, e eu sei que a sua também seu balofo de merda, assiste aí. A Croupier, marca do meu maníssimo Rodrigo Gerdal, soltou seu segundo vídeo chamado Multicultural 2, dizem que ele dá a sequência direta da história do Multicultural 1, agora é esperar quando sai o Multicultural 3, pra ver como termina essa trilogia. Eu particularmente estou torcendo pro Carlos e que se entender com o Tiago Lemos e deixarem o Brezinski de lado depois daquela história mal explicada no primeiro capítulo, vamo ver. Vou ficando por aqui e vocês por aí, um abraço, vamo marcar aquela breja lá, falou. A bola do mundo, régua e compasso, o mundo caminha, passo a passo, se você vacila, caiu no laço, ficou para trás, mano, aquele abraço, eu tô pra te dizer, tá um puta clima mau mau no ar. Vivemos num sistema onde vagabundo é mau, onde o mal reina, e o ritmo é maldade real, que hoje em dia eu não confio mais em ninguém, chegar em casa eu vou dizer é bem uma aventura, e olha lá se eu não trombar a viatura, uma pá de gambem naquela fissura, desculpe a mim, por ficar de cara amarrada, desculpe a mim, por ficar sem respirar, desculpe a mim, por dizer todas essas loucuras, pois então esse é um mundo mundo da rua, que num rolê, você fica sempre em nas segundas, o clima é ruim, a rotina é cruel, se vacilar, você sobe é pro céu, o clima é ruim, a rotina é cruel, se vacilar, você sobe é pro céu, vacilo na área é pênalti morô, a bola do mundo, régua e compasso, o mundo caminha, passo a passo, se você vacila, caiu no laço, ficou para trás, mano, aquele abraço.